Quando as ondas vêm me afogar E a tempestade insiste em soprar Eu lembro que tu és o meu farol Em meio ao caos, não estou só Mesmo que o mundo ao meu redor te saiba Tua mão me sustenta, me faz acreditar Eu não perdi o controle, eu sei em quem confio O meu Deus é fiel, nunca falhou comigo Ainda que os ventos tentam me derrubar Eu permaneço firme, eu vou continuar Eu não perdi o controle, em ti eu posso descansar Quando a dor insiste em me cercar E as dúvidas vêm me amedrontar Eu lembro que és meu abrigo e paz Teu amor é tudo o que me satisfaz Mesmo que o mundo ao meu redor te saiba Tua mão me sustenta, me faz acreditar Eu não perdi o controle, eu sei em quem confio O meu Deus é fiel, nunca falhou comigo Ainda que os ventos tentam me derrubar Eu permaneço firme, eu vou continuar Eu não perdi o controle, eu não perdi o controle Em ti eu posso descansar Mas tu promessas eu vou me apegar Nada vai roubar a minha fé, meu lugar Tu és soberano, sempre reinarás Minha vida em tuas mãos está Eu não perdi o controle, eu sei em quem confio O meu Deus é fiel, nunca falhou comigo Ainda que os ventos tentam me derrubar Eu permaneço firme, eu vou continuar Eu não perdi o controle, eu não perdi o controle Em ti eu posso descansar Eu não perdi o controle, confio O meu Deus é fiel, nunca falhou comigo Ainda que os ventos tentam me derrubar Eu permaneço firme, eu vou continuar Eu não perdi o controle Em ti eu posso descansar Eu não perdi o controle, eu não perdi o controle Em ti eu posso descansar